A ETEC João Gomes de Araújo, em Pindamonhangaba, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 8 de dezembro, um show de talentos com alunos da escola, que contou com apresentações musicais e de dança. Um trabalho de interdisciplinaridade no show de talentos e que os alunos espontaneamente mostrem os seus dons. O show de talentos, que é nada mais nada menos para a gente se relaxar um pouco deste ano, que foi bastante corrido para a gente. E eu que estou no terceiro ano aqui, é o último ano, a última semana minha na escola, e a gente vai fazer uma festa legal com a galera aí, tocar um som, o pessoal se apresentar, dançar, e acho que vai ser muito legal isso aí para a gente. Eu acho esse momento que a escola proporciona os alunos muito bom, porque por exemplo, eu canto desde criança. na igreja, na igreja e tal. E ano passado eu participei, no qual eu pude mostrar para muitos daqui, um pouco do dom que eu carrego. Eu canto música gospel. Ano passado eu cantei uma música chamada Tomou Meu Lugar, da minha cantora favorita, Alessandra Samadelo. Era mais ou menos assim. Se entregou por mim, morreu para me salvar. Se entregou por mim, morreu para me salvar. Esse ano não deu para participar, mas é muito bom esse momento que os alunos têm para demonstrar os seus talentos. Música 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 Como todos aqueles que têm talento, eu até tenho vontade também de ser quem sabe um cantor gospel na área, até crescer na área mesmo, porque eu acho fantástica essa área, acho muito bom. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa em si mesmo, tanto no meu caso, tanto para o lado espiritual, como para o lado de crescer mesmo, em questão de desenvolver o dom. Música 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 Música